E ontem foi dia de festa para a melhor idade em Laurentino. A prefeitura realizou um evento alusivo ao dia do idoso. A terça-feira foi especial para a melhor idade em Laurentino. O evento alusivo ao dia do idoso foi feito pela prefeitura e contou com programação durante todo o dia. Todo ano esse evento é realizado aqui no nosso município, né? É preparado um dia todo especial para nossos idosos que tanto fizeram para o nosso município, para nossas famílias e com forma de gratidão, de reconhecimento e valorização nós fizemos um dia voltado para eles. Então é um dia muito especial, né? Até para a gente comemorar o Dia Nacional Mundial do Idoso, né? Que já passou. Mas hoje é um dia, então, que a gente faz aqui voltado, dedicado aos nossos idosos aqui do nosso município. Sem palavras, né? Que eles foram as principais pessoas daqui da cidade que passaram antes da gente, né? E é um evento muito importante, prestado pela nossa assistência social, né? Com parceria da prefeitura também, né? Existe o CRAS também, que é feito uma parceria, né? Que é a porta de entrada lá no CRAS, né? E todas as quintas, cada 15 dias, é feito aqui nesse mesmo local, feito tarra de dançante com eles também. Durante a manhã, os idosos puderam acompanhar uma palestra especial com a Eliane. Fui convidada, sim, para motivar eles, né? Na verdade, a idade não existe. E sim, a mente da pessoa é que faz ela ter a saúde, né? Ter motivação de viver. Então, eu vim trazer isso para eles. O que que a mente é? O que que ela faz no corpo? Então, não tem idade. Tem que ser feliz, tem que sorrir, tem que ir em frente. A experiência deles, eles têm muita experiência. E os jovens hoje precisam saber disso, porque se escutarem mais os idosos, eles também vão ter uma vida muito melhor, com mais qualidade de vida. Depois teve ainda almoço, tarde dançante e café. Eles são o nosso passado e também o nosso futuro, né? Então, a gente tem que valorizar eles ao máximo. Porque se não fossem eles, a gente não estaria aqui, né? Então, a gente tenta sempre, no mês de outubro, fazer o dia do idoso, né? A gente faz. E também, nos outros meses, a gente tenta, de uma maneira, ajudar o clube de alguma forma, né? Que a gente tem que prestigiar eles. A importância é muito grande, né? Porque, nesse dia, a gente esquece todos os problemas que, geralmente, todo idoso tem. Mas, nesse dia, o cara esquece tudo, né? É, nós temos cada 15 dias um encontro e também trocamos com outros grupos. Vêm outros grupos em Laurentino e nós vamos em outros municípios também. É muito bom. Eu sou viúva, sozinha. A melhor alegria minha é estar junto com a terceira idade. A gente faz tudo. Eu trabalho na cozinha também, trabalho na bebida. Daí sobra um tempinho e me divirto também. Gosto muito de dançar.